Música Irmãos, vamos ter um tempo de meditação aqui na palavra, breve, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o que é que nós temos em nossas mãos. Não sei se você sabe, mas a mão tem 27 ossos principais, né? E muitos outros ossos também pequenos. E eles são realizados por dois músculos que nós temos na mão e os outros que nós temos no antebraço. E é um órgão extremamente importante, né? Se a gente olhar para o tempo de vida que a gente tem, quantas coisas a gente já realizou. E continua realizando, né? Mas na nossa cultura a mão também tem um sentido figurado. Por exemplo, nós dizemos assim, ah, eu conheço fulano como a palma da minha mão. Bem pertinho assim. Ou então, aquele administrador governa com mão de ferro. Ou peguei aquele carro de segunda mão. Então a mão tem esse sentido figurado também, né? E na Bíblia também tem, né? Mas nós podemos fazer muitas coisas boas com as mãos. Por exemplo, um professor aqui, nós temos na cidade muitos professores, na igreja também. Um jovem professor lá, no seu trabalho. Chegou, que nem muitas vezes a gente já chegou no nosso trabalho. Bem triste, né? Bem pensativo com relação aos problemas, com a situação que estava vivendo. E estava com o coração pesado. E na reunião ali, depois que teve com os outros professores, no meio da reunião ele não aguentou. E começou a chorar. Se derramou ali, ninguém entendeu muito, mas percebeu que devia ser algum problema que ele vinha passando. Quando um amigo, então, ali naquela reunião, olha para ele, estende a mão, segura a mão dele, aperta bem forte. Não diz palavra nenhuma, mas aquele gesto foi um gesto de muito significado. Então veja como é que as nossas mãos podem abençoar, às vezes apenas com um gesto, né? Da mesma forma, nossas mãos podem produzir ameaças, né? Podem produzir coisas que não são boas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Quero falar assim que Deus tem colocado coisas em nossas mãos. E Ele quer que a gente use isso para o bem. Êxodo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Passagem bem conhecida. Diz assim, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu, perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Respondeu, uma vara. Então lhe disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou cobra, e Moisés fugia dela. Diz-se o Senhor a Moisés, estende a mão, e pega-lhe pela cauda. E ela estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Amém? Até aqui. Então, Deus fala com Moisés na Sarsa. Conhecemos essa passagem. E Ele é comissionado por Deus, para realizar uma obra de libertação do povo de Israel, retirando esse povo da terra do Egito, da escravidão, e levando para uma terra prometida. Mas Moisés procura escapar dessa convocação, ou dessa vocação, mas sem sucesso. Porque o Senhor, na graça dele, começa a conversar com Moisés, e Moisés tem a preocupação de que o povo não creria, que Deus falou com ele, que não creria, que ele foi enviado para realizar essa obra. Como é que eu vou tirar tanta gente ali do Egito? Como é que vão crer que... Eu cheguei lá e falei que o Senhor falou comigo, e eles vão obedecer assim? Uma preocupação natural. Deus entendeu isso. Ele pediu sinal, os sinais, para que Ele pudesse fazer e o povo tivesse confiança. E que realmente Ele foi enviado. Deus entendeu a situação. E o texto que a gente leu é o primeiro de três sinais que Deus deu para Ele, de início. E nesse primeiro sinal, Ele estava segurando na mão uma vara, que possivelmente era um cajado, que o pastor conduzia o rebanho, ele era um homem que cuidava de rebanho. E o Senhor fez, transformou aquilo num animal, mostrando, importante para a gente, que não era a vara que tinha poder, mas a vara era um instrumento e que Deus usou esse instrumento, transformou esse instrumento em algo que fosse útil. Então, o poder não estava na vara, porque às vezes a gente assiste um filme, documentário, alguma coisa, e dá a impressão que a vara que Moisés usava era uma varinha mágica, né? E não é. É a mesma coisa, Deus tem colocado coisas nas nossas mãos, e elas não são poderosas em si, mas elas podem se tornar poderosas quando nós entregamos ao Senhor. Né? Foi o que ia acontecer. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, e Deus fortalece Moisés nessa situação, porque aí surge essa pergunta, Moisés, o que é isso que tens nas mãos? E a pergunta que a gente faz hoje para a nossa vida, coloca aqui, o que é que nós temos nas nossas mãos? O que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Né? O que é que nós temos recebido dEle, que podemos entregar para Ele, e isso ser transformado num instrumento de poder, que glorifique a Deus e que abençoe outras pessoas? Quantas coisas Deus tem colocado nas nossas mãos? Literalmente nas nossas mãos, e figuradamente, como algo que o Senhor tem concedido a gente. Na Bíblia, algumas pessoas tiveram instrumentos nas mãos em que Deus transformou, usando esses instrumentos, e transformando em instrumento útil e de poder. Você vê aqui, por exemplo, Moisés com a vara, né? O cajado. Mas você lembra muito bem que Davi tinha uma funda. Né? E entregue a confiança ao Senhor, aquilo foi um instrumento de vitória naquela batalha com o gigante, né? Você tem, por exemplo, uma mulher que só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, né? Na vasilha e na botija. E o Senhor, nem a vasilha, nem a botija tinha poder, mas o que o Senhor agiu através desse instrumento para ensinar algo ao profeta, a ela, e sustentar no período de fome. Você tem, por exemplo, no deserto com Jesus, um menino que trazia quantos pães e quantos peixes? Quanto? Cinco pães? Três. Dois peixes, não é isso? Nem o pão, nem o peixe tinha poder, mas o poder era de Deus, era de Jesus que usou esse instrumento para alimentar a multidão e para ensinar muita coisa a elas e também aos discípulos com isso. Você tem também ali no Evangelho, algo que Jesus está sentado no local, observando, e uma viúva pobre chega com apenas duas moedinhas. Não é isso? A moeda não tinha poder nenhum, mas entregue ao Senhor. Jesus disse assim, está vendo essa mulher? Ela deu mais do que todos juntos. Esse era o sentido do ensino ali de Jesus com relação a ela. Você tem atos também? Vamos ver se você sabe que instrumento de poder, um instrumento que não tinha poder, mas que Deus realizou com poder. Quem lembra qual era o instrumento de Dorcas? Uma agulha. Ela costurava, não é? E ali ficou o exemplo de generosidade, de bondade, a ponto de que quando ela faleceu, as mulheres, as pessoas correram e foram pedir que acudissem e pudessem realizar um milagre. Não foi? Assim? Então veja, a gente aprende o seguinte, que nós sempre temos nas nossas mãos algo que o Senhor nos deu e que nós podemos entregar para Ele. E isso que Ele tem nos dado pode se transformar em um instrumento de poder. Você tem um testemunho na sua mão. Você tem na sua mão um momento de oração. Que instrumento de poder Deus pode transformar nisso aqui? Você tem, por exemplo, muitas vezes, um folheto. Quantas pessoas, por meio de um folheto, conheceram o Evangelho? Ou tiveram, através do folheto, o seu coração aberto para ouvir mais ainda? Ou, através do folheto, tiveram aguçadas dentro dela a curiosidade de ler a Bíblia, de comprar uma Bíblia, de saber mais a respeito de Deus. Um folheto. Um folheto que, às vezes, alguém entregou e essa pessoa que entregou nunca veio saber que aquela pessoa que pegou o folheto dele se converteu. Mas o instrumento nas mãos de Deus. Né? A disposição para a gente fazer uma visita para alguém, que instrumento, né? Chega no momento, exato no momento, acertado por Deus. Né? Nós temos a nossa saúde, nós temos o nosso tempo, nós temos a nossa força física, nós temos a nossa capacidade, nós temos a habilidade, nós temos quantas coisas Deus tem colocado nas nossas mãos. Né? Então, a pergunta é, hoje, o que Deus tem colocado nas suas mãos? Outra coisa, o que nós temos recebido do Senhor e Ele tem colocado na nossa mão, a gente deve dedicar a Ele, né? Esse é o segundo ensino. porque o segredo não está em quantos instrumentos nós temos, mas o segredo está na entrega. Tinha só cinco pães e dois peixes. Olhando para a necessidade, os discípulos pensaram humanamente, isso aqui não dá para nada, o que vai fazer com isso? Não é? Então, não é a quantidade, mas a entrega, essa disposição, a confiança, a liberalidade, ou seja, a generosidade do nosso coração em fazer as coisas, o desprendimento de colocar todas as coisas nas mãos do Senhor e saber que Ele pode transformar isso em um instrumento que abençoe as pessoas. Tudo aquilo que nós fazemos que abençoe as pessoas, que de alguma forma o bem seja produzido, seja um conselho, seja um abraço, seja uma palavra de afeto, seja aquele aperto de mão que o amigo deu na mão do professor, isso produz glória para Deus, porque Deus é glorificado onde o amor é estabelecido, Deus é glorificado onde o bem é plantado, não é isso? Aonde o mal está, aonde a ironia, a inveja, a maldade, essas coisas, não glorificam a Deus e não abençoam ninguém, mas do contrário, glorificam o Senhor, e Deus tem nos dado bens, Deus tem nos dado talentos, Deus tem nos dado dons, não é isso? E o que a palavra ensina no Evangelho? Paulo diz assim, Tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o coração, como para o Senhor, e não para algumas. Quando a gente leva isso para a vida, então uma aula se torna diferente, um trabalho de motorista se torna diferente, tudo o que fizerdes, fazeio de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, embora estejamos fazendo para homens, realize como estiver fazendo para o Senhor, porque de fato, primeiro fazemos para Ele, se antes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que está servindo, então todas as coisas mudam, tudo o que fazemos muda, se nós entendemos que o primeiro a receber o que estamos realizando, seja o que for, é o Senhor, aí a gente vai pensar como é que a gente realiza, a gente vai pensar com que motivação a gente faz, a gente vai pensar na responsabilidade que nós temos de fazer, e nós vamos ainda pensar que, se é desse jeito, não dá para fazer sem depender dele, do Senhor. O que o Senhor tem concedido na sua vida? Você tem dedicado ao Senhor? Você tem devolvido a Ele? A gente pode pensar no plano familiar, você pode pensar no plano profissional, você pode pensar no plano acadêmico, você pode pensar em todas as áreas da sua vida, não há nada que do céu não nos seja dado, todo o bem procede do pai das luzes, diz Tiago, nós temos usado aquilo que Deus tem nos dado, para glorificar Deus, a gente tem usado aquilo que Deus tem nos dado, para abençoar a vida da outra pessoa, e o outro ensino muito simples, e é assim, que a gente possa orar, e deixar que Deus toque, nas coisas que nós temos recebido dEle, Moisés tinha uma vara, um cajado, que ele era instrumento de trabalho para ele, de apoio, e ele deixou que Deus tocasse isso, claro que primeiro é o coração, mas que tocasse isso, então, aqui o princípio de nós, reconhecermos o que nós temos recebido do Senhor, e orarmos, pedindo que o Senhor abençoe aquilo, para que esse propósito, de glorificar a Deus, e de ajudar as pessoas, ele se cumpra, naquilo que eu tenho recebido, e aí a gente não pensa que é só coisas de dentro da igreja, não, é tudo, tudo mesmo que nós temos recebido, tudo o que é recebido, quem podia imaginar que, dois peixinhos, na marmita de um jovem, podia fazer uma diferença enorme, como fez, podia ser registrado no Evangelho, em que há séculos, tem sido lido e pregado, quem podia imaginar, esse jovem nunca imaginou, então, tudo o que nós temos, o que você tem na marmita, a sua marmita, o que você trabalha, o que você faz, o que você conversa, tudo, tudo, a gente deve orar, agradecendo e reconhecendo, o que a gente tem recebido do Senhor, e devolvendo para Ele, pedindo que Ele abençoe, aquilo que agora, a gente está chamando como nosso, para que glorifique Ele, e abençoe alguém, nossa, se a gente parasse aqui, para exemplificar, e pensar, em cada detalhe, de coisas simples, que a gente tem recebido, de coisas assim, que você fala, mas isso também, é isso também, a gente vai ver, como que qualquer coisa, que nós temos, pode se tornar, um instrumento de bênção, como também, pode se transformar, um instrumento de visão, já vi gente, brigar no caixa, por causa de cinco centavos, já viu ou não? pode, causar um grande mal estar, causar um grande tumulto, por causa de cinco centavos, então a gente pode, tanto abençoar, com qualquer coisa, quanto também, fazer o contrário, mas aqui, o Senhor pergunta, o que é que você tem na mão? Então, eu queria deixar, essa reflexão para a gente, e teve um camarada, escreveu uma coisa interessante aqui, o texto era maior, mas eu vou só reduzir aqui, ele escreveu assim, depende das mãos, e ele disse assim, por exemplo, o Gabriel vai gostar, uma bola de basquete, profissional, na minha mão, na mão dele, vale hoje, quanto? não sei, você pode ir em uma loja de esporte, você compra uma bola de basquete, por cinquenta, sessenta reais, mas uma bola de basquete profissional, uns quatrocentos reais, mais ou menos, é o máximo, que talvez, tenha valor, na minha mão, mas no camarada aqui, Lebron James, que é o jogador aí, que é o jogador aí, que é o jogador aí, da atualidade, um dos tops aí, quanto vale uma bola na mão dele? Depende da mão que segura, prego na minha mão, serve talvez para consertar uma cadeira, ou para uma construção, mas e os pregos nas mãos de Jesus? servirem para salvar a humanidade, não é? Tudo depende das mãos que segura, você segura algo que Deus te deu, o que é que você tem na mão? Você tem entregue ao Senhor, com o desejo de que glorifique a Ele, que abençoe as pessoas? Abaixe sua cabeça, eu queria que você pensasse nisso, pensasse o que é que você tem nas mãos, e agora você fizesse essa oração, entregando para Deus, agradecendo, rogando que Ele abençoe, e que aquilo que tem nas suas mãos, glorifique Ele, e seja a bênção na vida do teu próximo. Traga na sua mente o que você tem tido no Senhor, traga na sua mão aquilo que você tem recebido do Senhor, traga agora no seu coração, Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, porque quando o Senhor perguntou para Moisés, o que ele tinha nas mãos, essa pergunta foi para o coração, e ele prontamente ofereceu ao Senhor, e o Senhor transformou aquilo em um instrumento útil, Senhor, Senhor, nós temos recebido muitas coisas das mãos do Senhor, e nós te agradecemos, porque tudo é fruto da tua graça, do teu favor, da bondade do Senhor, na nossa direção, agora, hoje nós devolvemos isso a ti, família, filhos, filhos, bens, habilidades, capacidades, oportunidades, todas as riquezas, da tua paciência conosco, da tua misericórdia conosco, nós te agradecemos, e oferecemos a ti pedindo, abençoe tudo isso Deus, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas mãos, para que isso produza a glória para o Senhor, e para que isso, se transforme em um bem, com as pessoas que vivem a nossa volta, Deus, quem sabe amanhã, o Senhor vai colocar no nosso caminho, em alguém, em que a gente vai poder fazer, usar um instrumento, para abençoar, e glorificar o teu amor, nós agradecemos, e pedimos que, a compreensão disso, esteja sempre presente, na nossa mente, no nosso coração, muito obrigado, por todo o benefício, que o Senhor tem dado, por tantas riquezas, que o Senhor tem nos possuído, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe, Amém,